Fala aqueles irmãos, estamos aqui em mais uma mensagem da nossa série de mensagens sobre o resgate da masculinidade do homem. Hoje você pode ligar no canal televisivo, não sendo só necessário filmes, mas desenho animado, como a figura do Homer Simpson, o homem descansado em que a mulher cuida de tudo, cuida das crianças. Na verdade, o homem bonachão, o homem descansado, o homem beberrão, o homem farrista, isso é o que a mídia imprime todos os dias para que você acredite nessa mentira. Na verdade, isso é muito mais fácil para desconstruir o modelo de família que é um modelo idealizado por Deus. A palavra de Deus fala em Josué 1,9, seja forte, corajoso. Na verdade, ele diz que foi ele que te enviou. E como podem homens desleixados com comprometimento com a palavra de Deus no cuidar da sua família? Na verdade, homens frouxos em cuidar da sua família, cuidar daquilo que Deus confiou a você. Eu quero te convidar a receber essa palavra de Josué 1,9 na sua vida, todas as vezes que você se sentir amedrontado, sentir Deus falar no profundo da sua alma. Ser forte, seja corajoso. Não foi eu que te ordenei, assim diz o Senhor. Então, irmãos, vamos nos levantar e sermos fortes, valentes, corajosos. Deus te abençoe. Um abraço.